Questão 3 da FAMEMA 2021, prova 1. A reação de Landolt é utilizada para estudar a cinética das reações químicas. Essa reação é aquele relógio de iodo que vai mudando a cor rapidamente. Enfim, nessa reação, os íons iodato, que é o IO3-1, reagem com os íons bisulfito, HSO3-1, derivados do ácido sulfuroso, produzindo íons iodeto. O iodeto produzido reage com os íons iodato presentes na solução, formando o iodo, que é novamente consumido, ou convertido, na verdade, em iodeto, até que todo o bisulfito seja consumido. As equações que representam as reações são apresentadas a seguir. Então, estão aqui as três reações do processo que ele citou. Ele cita para a gente o que vai acontecendo e coloca aqui novamente para a gente observar a reação. Para a realização do experimento, um técnico dissolveu 4,28 gramas do iodato de potássio, cuja massa molar é equivalente a 214 gramas por mol, em água suficiente para preparar 2 litros da solução. Em seguida, uma alíquota de 10 ml dessa solução foi transferida para um balão de 100 ml, e o volume resultante foi completado com água. Na letra A, ele pergunta para a gente qual o reagente limitante da reação de Landolt, qual o agente oxidante da reação aqui, número 3. Bom, legal. Nesse caso aqui, ele fala para a gente no texto, a gente não tem valores para fazer o cálculo e tudo mais, mas ele cita no texto para a gente o seguinte, ele vai contando, o iodato reage com o bisulfito, produzindo o iodeto. O iodeto produzido reage com o iodato presente na solução, formando o iodo, que é novamente convertido a iodeto até que todo o bisulfito seja consumido. Então, perceba que quem está limitando a reação, ele vai produzindo um, vai produzindo outro, mas quem limita a reação é o ânion bisulfito. Então, a gente pode falar que o HSO₃ menos 1, ele é o limitante ou reagente limitante da nossa reação. Limitante. Isso teria que ser apenas pela interpretação mesmo do texto, considerando lá que ele falou na última parte do texto que a reação vai acontecendo, acontecendo, até aí todo o bisulfito seja consumido. Quando consumiu, então a reação aí para de acontecer. Beleza? Ele pede para a gente qual o limitante, na verdade, agora outra pergunta, qual o oxidante da reação número 3. Então, vou passar aqui, vou copiar a reação número 3. Nós temos o iodo, reage com o bisulfito, HSO₃ menos 1, mais aguinha, vai gerar como produto lá 2 mols do iodeto, mais sulfato, SO₄₄, 2 menos, mais 3 mols de H⁺. Beleza? Aqui nós temos uma substância simples, o NOX é zero, oxigênio menos 2, então menos 6, hidrogênio mais 1, mais 1, cuidado, não vai dar zero aqui, né? A carga do ânion, menos 1, então vou ter que somar hidrogênio mais enxofre com os átomos de oxigênio para dar menos 1. Aqui, então, vai ter que dar mais 4, mais 4, então mais 1, mais 5, mais 5, menos 6, dá menos 1 no total. Então, o enxofre aqui está com NOX mais 4, aguinha, menos 2, mais 1, o ânion, iodeto, a própria carga, o seu NOX, sulfato, menos 2, menos 8, né? Cuidado aqui, não vai dar zero, vai dar menos 2, então mais 6, o enxofre aqui está com NOX mais 6, e o H⁺ tem aí NOX mais 1, beleza? A gente consegue observar, então, que nós temos o nosso iodo indo de zero para menos 1, então ele está sofrendo um processo aqui de redução. E quem sofre redução? Ele é sempre agente contrário daquilo que ele sofre, né? Se ele sofre redução, então quer dizer que ele é agente, eu sou agente contrário daquilo que eu sofro. Se eu sofrer redução, eu sou agente oxidante. Por outro lado, nós estamos observando aqui que o enxofre vai de mais 4 para mais 6, então o NOX dele está aumentando e está sofrendo o processo de oxidação. E se ele sofre oxidação, então ele é agente contrário daquilo que ele sofre, ele é agente redutor, beleza? O que ele perguntou mesmo para a gente? Qual agente oxidante? Então o limitante a gente já respondeu, aí o oxidante da reação é o iodo, no seu estado aqui acoso, beleza? E tem A, foi, beleza. Agora vamos mais para o item B. Deixa eu puxar aqui para cima. Nós temos lá, ele pergunta qual a concentração da solução inicial do iodato de potássio em mol por litro. Então vamos lá. Ele fala para a gente que dissolveu um total de 4,28 gramas do iodato de potássio e a massa molar dele é 214 gramas por mol, sendo que ele preparou um total de 2 litros da solução. Então vou colocar aqui embaixo, ele quer saber qual é a concentração em mol por litro do iodato de potássio. KIO3. Então nós vamos ter lá a quantidade, vou calcular como sendo a massa, dividido pela massa molar, vezes o volume obrigatoriamente em litros. Então a massa que ele dissolveu para a gente, 4,28. A massa molar que ele deu lá para a gente, 214. E o volume, isso é equivalente a 2 litros. Sendo assim, a concentração da solução do iodato de potássio vai ser igual aqui, se eu não fiz as contas erradas, 0,01 mol por litro. Belezinha? Então está lá. Legal. Aí ele continua para a gente, considerando, vou puxar aqui para a gente conseguir enxergar, considerando que a reação é de primeira ordem em relação aos íons iodato, IO3 menos 1. Determine a relação entre as velocidades da reação V1, dividido por V2, quando se utiliza a solução inicial V1 e quando se utiliza a solução produzida pela diluição V2, mantendo-se a concentração dos íons, que é o limitante da reação, evidentemente, bisulfato sendo ele constante. Beleza? Muito bom. Bom, como ele fala para a gente que é de primeira ordem, em relação ao iodato, a gente tem que considerar aqui especificamente que o iodato está elevado à primeira. Então, qualquer coisa que a gente faça, eu tenho a velocidade da reação, a lei da velocidade vai ser igual à constante que multiplica a concentração aqui do iodato, está lá, e ele está elevado à primeira. Então, o que acontece? É aquele exercício de tabela. Se eu dobro a concentração, nesse caso, do iodato, então, se eu tiver lá a concentração de iodato, deixa eu melhorar aqui para ficar mais fácil, concentração do iodato vai ser igual a x, vou colocar assim, x, a velocidade vai ser v. Se a concentração do iodato for 2x, então, eu dobrei a concentração, certo? E como ele está elevado à primeira, a velocidade também dobra. Essa é a relação que a gente tem que lembrar da lei da velocidade. Muito bem. Agora, vamos calcular a concentração da solução diluída. Então, a gente vai fazer CVCV aqui, concentração 1 vezes volume 1 vai ser igual a concentração 2 vezes o volume 2. A concentração inicial que ele deu aí para a gente é 0,01. Belezinha? E aí, o volume que ele deu, deixa eu pegar aqui, ele tirou uma alíquota equivalente a 10 ml, 10 ml. A concentração 2 é o que eu quero e o volume final foram 100 ml. Concentração 2 da solução diluída vai ser equivalente a 0,01 vezes 10, dividido aqui por 100. Cancela um zero com esse zero aqui. Então, a concentração 2 da solução diluída vai ser 0,001 mol por litro. Então, perceba que a concentração aqui ficou 10 vezes menor, 10 vezes menor nesse caso. Então, eu posso falar aqui a velocidade 1, que é da solução mais concentrada, que é 10 vezes mais concentrada, também vai ser 10 vezes maior. Então, o volume 1 dividido, ou velocidade 1 da solução concentrada pela solução diluída vai ser equivalente a 10. De novo, por quê? Porque é como se fosse a tabela. Então, eu vou colocar aqui concentração 2, concentração 1. A concentração da solução diluída é 0,001. Aí vai ser velocidade 2. Aí eu tenho aqui 0,01, velocidade 1. Se eu multipliquei por 10, aumentei 10 vezes a concentração, então a velocidade vai ficar 10 vezes maior. Então, eu estou vendo aqui que neste caso, o V1, certo? É igual a 10 vezes o V2. Então, o V1 dividido, eu vou colocar aqui para cima, senão vai dar espaço. O volume, velocidade, não o volume, é tudo V aqui, dividido pela velocidade 2 é equivalente a 10. Belezinha? Questão aí bonitinha, trabalhosa, né? Porque tem que fazer um monte de conta, mas bem bacana de resolver. É isso aí. Te vejo na próxima resolução, questão número 4 da FAMEMA 221. Até mais! Tchau! Tchau!